Olá amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na entrada da antiga feirinha e vamos descobrir hoje a Feira dos Fabricantes aqui de madrugada. O pessoal que vem de madrugada acaba passando aqui e você que vai vir às compras aqui no Brás não pode deixar de passar nesse point aqui do Brás. Então vamos lá descobrir. E o endereço vai estar aí embaixo na descrição, vai estar aí no vídeo pra você passar aqui. Vamos entrar aqui na Henrique Dias, na Feira dos Fabricantes. E eu vou mostrar pra vocês tudo que está em alta. E o melhor do Brás é o preço, né gente? O preço está ótimo aqui também. Você pega direto com quem fabrica e com muita qualidade, é claro. Deixa eu mostrar os boletões aqui, que lindo. Tem aquele da fila, olha gente, igualzinho mesmo. Só muda a estampa. Está super em alta agora, super na moda. E dá pra você vir aqui conferir a moda inverno, a moda feminina, inclusive com pedraria. Esse aqui é um bode, na verdade. E bora continuar aqui. Tem muita variedade. Moda feminina, continuando aqui, mostrando as blusinhas da moda feminina. Tem moda masculina, tem infantil também. E a gente vai descobrir tudo isso. E o que está em alta também aqui no Brás são as jardineiras. E num preço que você pode pagar, gente. Essa aqui está saindo R$30,00 no varejo, R$28,00 no atacado. Dá pra você pegar no atacado ou no varejo. Quem pega no atacado acaba pagando mais barato por levar mais peças. E pode levar pra revender e ter aquela marcha de lucro maior. Continuando com a moda feminina. A moda feminina tem muita variedade aqui pra você escolher. Então, meninas, vocês estão com a vantagem... ...de passar aqui no Brás e escolher aquilo que você precisa com conforto. Porque tem variedade de montão. Olha aqui, continuando com os tops de predaria. Esse aqui com bojo. Também tem o short aqui de couro. Quanto está o short, amiga? E o top? O short está 15 e o top está 20. Vamos continuar aqui descobrindo. E agora chegamos na moda infantil feminina. Olha aqui que lindinhas as blusas. Com predaria também. Várias estampas. Olha o gatinho, gente. Aqui, olha. Olha essas blusinhas que lindas. Tem fé, a coroinhazinha. E lá atrás também tem. Olha aqui. Moda feminina também nessa banquinha. E moda masculina. É claro que não poderia faltar. Olha aqui as blusas. Tem calça. Aqui é um conjunto, na verdade. E vamos continuar, né, gente? Que ainda não acabou. Essa feira é enorme. Fora dos fabricantes. Aqui, né? Tem blusinhas em suede aqui com os fabricantes. Você pega direto com quem fabrica. Olha que lindo. É o outfit em suede. Um suede é um tecido muito difícil de encontrar. Mas vamos caminhando que essa feira aqui é enorme. Muito difícil de encontrar. Quer que você encontre. Com variedade. Tem blusa, vestido e muito mais. Vem aqui descobrir essa feira. A feira dos fabricantes aqui na Henrique Dias. Essa dica é pra quem quer levar no atacado pra revender ou no varejo também. Tem gente que vem aqui de madrugada e pega direto com quem fabrica. E deixa eu destacar aqui também essa moda infantil no feminino que também é suede. Olha, essas blusinhas aqui são suede. Mostra ali as cores. Tá quanto, amigo? Dez. Tá dez reais. E a calça tá quanto? Dez também. Então essa banca aqui é toda de dez, né, amigo? Dez reais qualquer peça aqui nessa banca. E também tem um sencial no masculino que é muito difícil de encontrar. Quanto, amigo? Quinze reais. Tá muito baratinho. Olha que lindo. A manga longa é dezessete reais. E a calça também não tá vendendo, não, né? Ah, tá bom. Só a blusa. Tá bom. Beleza. O tamanho até o dez, tá bom, gente? Então passa aqui pra você descobrir a moda feminina, infantil e masculina também. Vamos mostrar agora os preços. Vamos ir atrás de preços aqui na madrugada. Estamos aqui com a Daiane. Ela é fabricante. Explica um pouquinho aí sobre essas calças de tamanhos plus size. É a numeração especial. No feminino é qual a numeração? Até sessenta e quatro, amiga. Até sessenta e quatro. E ela tem três de lastão. Lá é caboa. Entendeu? Vários modelos. Mais de vinte modelos. Do quarenta e seis a sessenta e quatro. E são modelos diferenciados. Porque o plus size é muito difícil de encontrar. Tem a flea aqui, ó, também, ó, preta. Quem for procurar, nós também tá tendo. Semana, é... O mês que vem já vai chegar as bermudas. Vai chegar o calor, né? Aí, ó. Ó. Uma mais linda que a outra. Vários modelos. Entendeu? Que bom. E também me... É... Eu fiquei sabendo que tem um masculino aqui também nessa banca, né? Tem um masculino. É até qual numeração? Até o cinquenta e quatro. Vamos continuar. Ah, tá falando de jeans. Obrigado, viu, Daiane? E agora a gente vai continuar falando de jeans, só que agora com marcas. Olha que lindo esse jeans. Tem flare. Olha aqui a calça flare. Também tem esse jeans maravilhoso da Hering. E vamos falar aqui com um amigo meu. Que ele faz um preço especial no atacado. Tudo bem, amigo? Você de novo. Então, fala um pouco pra gente sobre a sua banca aí. Gente, lançamento. Olha essa calça da Dolce Cabana. Três por cem. Lançamento da Hering. Barrinha dobrada de onça. Onça camuflado veio com tudo agora, não veio? Estamos vendendo. Gente, calma. Saia. Vinte e cinco reais. Só eu tenho no Braz, ó. Vinte e cinco reais. Só eu tenho no Braz. Margem para lucra é aqui. Para de perder tempo. O Henrique Dias na altura do número setenta e cinco. De frente o Shopping 3B. Dedé Jeans, vem. E depois de ver esse jeans maravilhoso, nós vamos continuar aqui na Feira dos Fabricantes. Olha essas modos que lindo da fila, da ócleo e também esse conjuntinho. Olha que lindo esse conjuntinho. É o top e o shortinho. Vamos continuar aqui. A movimentação sempre intensa. Olha esse vestidinho de suede, gente. Que lindo. Ciganinha. Modelo ciganinha. E dá para você vir aqui economizar e também pegar para revender esses modelos atuais, novos aqui da Feira dos Fabricantes, da Henrique Dias. Vamos continuar aqui. Como eu já havia falado, variedade na moda feminina. Olha esses casacos. Que lindo. Também tem um conjuntinho ali. Mostra ali o conjuntinho. Que lindo. É a blusinha e o shortinho. E também tem essa jardineira aqui, ó. Em short. Olha que linda essa cor. Modelos diferenciados aqui na madrugada que você vai encontrar. Pode levar para revender e muito mais. Modelo em masculino também. Olha aqui os moletões. Também tem blusa. Quanto está a blusa, amiga? 15. 15 reais está a blusa. E o moletom está quanto? 3 por 100. Está 3 por 100. Olha aqui os moletões. Deixa eu mostrar para vocês. E tem mais modelos. Entra aqui. Pergunte, informe-se. Porque quem é informado sempre paga mais barato. E termina aqui na Feira dos Fabricantes. Na Henrique Dias. Eu vou mostrar ali a Rodrigues dos Santos. Que é onde termina essa feira maravilhosa. Ali na Rodrigues dos Santos. E eu vou mostrar a movimentação. E aí E aí E aí E aí O que é isso? E economizar bastante É isso, amores e amoras, deixa seu like, comenta e se inscreve no canal Tchau, beijos